Se conectar com a natureza, na verdade, é uma das maneiras mais fáceis que você vai encontrar para que você possa sair da sua mente e passar a observar os seus pensamentos. Música Não é preciso muito na nossa vida para que a gente possa ter uma vida equilibrada, para que possamos ter saúde, para que possamos ser pessoas plenas. As pessoas se esqueceram de observar, esqueceram de separar um tempo no seu dia para poder estar observando os seus pensamentos. Na verdade, as pessoas se identificam com os seus pensamentos, ficam ocupadas aqui com essa oficina e acabam se esquecendo do mais importante da observação, de onde vêm esses pensamentos e por que eles estão ali. Por que eu estou pensando o que eu estou pensando? Por que eu estou sentindo o que eu estou sentindo? Tudo aquilo que você sente se inicia na sua mente, com um pensamento. Por isso que é tão importante a gente observar os nossos pensamentos. O que muitos ainda não entenderam é que são os pensamentos que vão criar a vida deles, né? Porque os mesmos pensamentos acabam criando as mesmas emoções. As mesmas emoções acabam criando as mesmas atitudes e que com isso faz com que você faça as mesmas escolhas todos os dias. Então, para que você tenha uma vida saudável, é preciso aprender a sair da sua mente e começar a observar. Porque a sua mente é apenas uma ferramenta da sua consciência. Então, transcender a mente é você observar tudo aquilo que essa ferramenta está fazendo. E é assim que as coisas irão começar a funcionar na sua vida. No começo de 2020, quando esse caos todo se iniciou, né? Todas as portas se fecharam, todos tiveram que ficar dentro de casa. Tudo aquilo que eu escutava as pessoas falar não ressoava com aquilo que eu observava, com aquilo que eu sentia. E, na verdade, as atitudes das pessoas, a reação que elas estavam tendo, me deixavam triste. Então, no dia 8 de março, eu decidi perguntar diretamente para a presença, para essa energia, né? Que nos rodeava e que era desconhecida. Me conectei com o campo vibracional do vírus e perguntei diretamente para ele o que a presença dele estava fazendo aqui. E a mensagem que eu recebi foi algo assim, tão lindo, que eu comecei a chorar de alegria. Porque eu senti em cada palavra muito amor. E era exatamente aquilo que eu sentia quando eu deixava a minha consciência observar toda a situação. É como se você saísse do seu corpo, você transcende a matéria, você sai da sua mente, você começa a observar cada cantinho desse planeta Terra, cada pessoa que fala com você. Você observa todas as coisas por uma perspectiva neutra, pela perspectiva do amor. Então, quando eu recebi essa mensagem, eu fiquei tão feliz, porque aí sim fez sentido com o projeto Terra, que é um projeto de amor. Eu narrei a mensagem que o vírus deixou para mim. Então, se você ainda não assistiu, eu vou deixar aqui no card, para que você possa estar ouvindo essa mensagem. Eu gostaria de compartilhar com vocês a experiência que duas melhores amigas tiveram. Carla e Camila foram infectadas no mesmo momento pelo vírus. Só que as duas tiveram experiências muito diferentes. E talvez agora você vai entender por que algumas pessoas sofrem e outras parecem que nem têm sintomas. Carla é uma personalidade totalmente livre, leve. Não se apega a traumas, não se apega ao passado. É aquela pessoa totalmente sem julgamento, sem definição. Aquela pessoa que é totalmente feliz com as escolhas dela, não se apega a nada, a ninguém. É totalmente livre. É uma pessoa que quando você conversa com ela, parece que ela nunca teve problema na vida. Não tem nenhum ressentimento, não tem uma mágoa. Ela não acha necessidade de alguém vir pedir perdão para ela e também acha que não fez nada para ninguém para ter que pedir perdão. Então, o sentimento de culpa é uma coisa que ela não tem. Ela não tem aquele sentimento de mágoa, não tem aquele ressentimento, não se sente rejeitada. Então, ela é uma pessoa totalmente de bem consigo mesma. Ela se ama. Ela se ama incondicionalmente. Todas as escolhas que ela faz na vida dela são escolhas para o seu bem-estar. Porque ela acredita que se ela cuidar de si, se ela estiver bem, os outros também vão estar bem. Então, esse ensinamento ela passa para os filhos dela também. Já a Camila é uma pessoa que teve uma infância muito dura e ela acabou se identificando com a infância dela e ficou na infância dela. Então, a criança interior da Camila é uma criança interior toda machucada, cheia de traumas. Então, é uma pessoa que sempre volta ao passado para ficar relembrando daquela dor, daquele sofrimento e carrega aquele sentimento com ela de ser rejeitada, de não ser amada, de não ser uma pessoa importante, de ninguém gostar dela. Teve uma vida mais complicada financeiramente, não conseguiu o trabalho que gostava. Não foi uma pessoa bem-sucedida nas relações amorosas. Então, foi uma coisa que foi deixando ela cada vez mais com o coração pequenininho. A energia dela foi ficando uma coisa muito pequena. Então, ela mergulhava naqueles sentimentos de medo, de vergonha, de mágoa, de ressentimento, de não conseguir perdoar alguém, de achar que precisa pedir perdão para alguém, mas não consegue pedir perdão. Então, são sentimentos que, se vocês prestarem atenção, são todos de frequências mais baixas. E ela ficava ali, identificada com tudo aquilo, porque ela ficava pensando o tempo todo o que aconteceu na infância dela, o que aconteceu na adolescência, as pessoas que a machucaram. E ela ficava triste, ficava brava, ficava magoada com tudo isso. Por mais que a pessoa diz, não, eu já perdoei, mas se não consegue se desapegar de um passado, se fica sempre se relembrando de emoções que não as fizeram bem, a gente consegue voltar no passado e trazer as emoções para o agora. É como se tudo aquilo que a gente viveu no passado, a gente trouxesse para o agora e sentíssemos a mesma coisa. Então, a gente não se desapega de situações, ficamos presas, aprisionados a um ego totalmente ferido, machucado, que quer atenção, que quer ser amado, que quer se sentir valorizado. Então, essas duas, com essas personalidades totalmente diferentes, estão sempre juntas e pegaram o vírus. O que aconteceu com Carla? Carla teve ali uma tossinha, teve uma dozinha de garganta, nem ficou de cama. Parecia assim que era uma gripinha, mas muito mais fraca até que gripe. E aí, já Camila foi para o hospital, Camila ficou na UTI, ficou duas semanas internada, sofreu, sentiu a morte ali batendo na porta dela, não conseguia respirar, né, e não sei se vocês já ouviram de mim em algum vídeo, mas o nosso pulmão, ele representa a vida, né, o oxigênio é a vida, ninguém consegue viver aqui sem respirar. Respirar é o que nos dá a vida aqui. Então, a primeira coisa que ataca, quando a gente não tem vida, porque o que é vida? É o amor, né? Se todo mundo quer saber o que é a fonte da vida, é o amor. E se a pessoa está totalmente mergulhada em frequências, em sentimentos de baixa frequência, né, são frequências que não fazem bem, o que ela vai fazer? Ela vai morrer ao invés de viver. Então, quando uma pessoa não consegue se desapegar de certos sentimentos de frequência baixa e é infectada por esse vírus, que vem realmente trabalhar as emoções e a nossa mente, claro que o primeiro órgão que será afetado será o pulmão. Mas isso justamente para que a pessoa entenda o que ela está fazendo consigo mesmo, né? Cadê o amor próprio por ela mesma? Por que ela se judia tanto assim? Então, quando esse vírus vem, ele vem trabalhar dentro do seu coração, ali no seu campo vibracional, na sua assinatura. Como é que está a sua assinatura? Quais são os sentimentos que estão ali, grudadinhos no seu campo vibracional? Então, é por isso que eu sempre disse que esse vírus, ele é a solução, né? Ele vem aqui e as pessoas que querem entender o que ele é, vão compreender que tudo começa pelo amor próprio. Nós temos que aprender a ir para dentro. Por que que tivemos que nos isolar? Por que que teve toda essa confinação dentro de casa? Exatamente para que possamos tirar um tempo para observar, observar os pensamentos, observar os sentimentos, observar nossas atitudes, observar as palavras. O universo, ele fala com a gente através de frequência e vibração. Tudo o que falamos vibra, tudo o que sentimos vibra, tudo o que pensamos vibra. E se a gente começar a observar como estamos vibrando, o que estamos emanando lá fora, o que estamos compartilhando, vamos entender o que é necessário ser transformado na nossa vida, para que possamos ter a vida que sempre queremos. E o processo de Camila foi um processo muito lindo, porque ela não era uma pessoa que cuidava muito de suas emoções, não era uma pessoa que cuidava do seu autoconhecimento, ela nunca tinha escutado nem o que era autoconhecimento. E depois que ela saiu do hospital, saiu da UTI, ela percebeu que ela precisava fazer algo de diferente em sua vida. Foi quando ela começou a fazer um curso de autoconhecimento, ela começou a cuidar mais do seu coração, começou a prestar atenção nas suas emoções. E foi aí que ela conseguiu adentrar nesse caminho do despertar, e hoje Camila é uma outra pessoa. Camila é aquela pessoa que medita todos os dias, que observa seus pensamentos todos os dias, não deixa mais nada sair da sua boca, que seja para destruir a sua vida e a vida do próximo. Ela só procura compartilhar o amor. Então, no caso de Camila, o vírus veio e fez uma transformação muito linda em sua vida. Carla, ela viu a diferença e ela percebeu que estava no caminho certo. Que o melhor de tudo nessa vida é sermos a própria alegria. Porque não há um caminho para a felicidade. Nós somos o próprio caminho, precisamos apenas dar os passos, porque tudo já está dentro de nós. E só é necessário acessar. Então, desde o começo eu sempre entendi o que era o vírus. Eu sempre soube que ele não estava aqui para tirar a vida de ninguém. Mas ele veio aqui para nos ensinar como olhar para dentro de nós. E que para isso, era necessário parar tudo. As pessoas precisavam ficar dentro de casa, precisavam ficar com a sua família, precisavam observar como é que estava a sua casa, né? Observar como é que estava o seu tempo, o que elas estão comendo, o que elas estão pensando. O teto caiu na cabeça de muita gente com esse lockdown, não é? Porque as pessoas não estavam acostumadas a passarem tempo consigo mesmos. E de repente tiveram que ficar por semanas dentro de casa, né? Sem se distrair com pessoas, sem se distrair com festas, sem se distrair com as coisas que estão lá fora. Porque o que importa é o que está dentro. Então, despertar não é algo que você vai encontrar lá fora. Não é necessário transformar nada lá fora para que você desperte. É necessário simplesmente voltar para o coração que está aqui dentro. E acessar as informações que você já tem. Então, é isso que o vírus veio fazer. Veio fazer com que cada um de nós parássemos, ficássemos quietos, em silêncio. Parássemos de trabalhar, de fazer tudo aquilo que estávamos acostumados a fazer e começar a olhar para nós. E quem conseguiu olhar para essa situação, com essa perspectiva, passou por um grande aprendizado. Na minha casa, a gente sempre entendeu o que era o vírus. E eu, como professora, trabalhei com muitas crianças, as crianças vinham na aula. E depois do dia seguinte eu recebi a mensagem dos pais dizendo que estava de quarentena porque estava positivo. E toda vez eu ia lá e fazia o teste para ver se eu tinha pego também, mas eu não pegava. Eu tinha amigas que foram isoladas, que não conseguiam nem levantar para cozinhar. Eu ia até lá e sem máscara, sem nada. Eu ia lá, cozinhava, cuidava da pessoa, fazia o teste, ficava em casa quietinha, mas eu não pegava o vírus. Mas eu conheço o meu corpo, eu conheço meus pensamentos, eu conheço o meu coração. Eu sabia que se um dia desse positivo, meu corpo iria reagir de uma forma totalmente positiva também. Porque iria ressoar com a energia do vírus. Mas nosso corpo é como se fosse uma casinha que ele precisa entrar, fazer umas transformações ali, né? Mas se o templo aqui estiver forte, sadio, com a base sólida, ele vai entrar, vai lá fazer as mudanças e vai sair de novo e está tudo bem. Mas se a base do nosso templo aqui não estiver sólida, ele vai entrar e as coisas vão começar a desabar. É por isso que algumas pessoas sentem mais, porque o corpo não está forte o suficiente, o sistema imunológico não está forte o suficiente. Entendam que tudo está ligado com as nossas emoções, está ligado com a nossa mente. O que a gente pensa, a gente sente. O que a gente sente controla o nosso corpo físico. Porque tudo começa de dentro para fora e não de fora para dentro. Não é o que você vai tomar lá de fora que vai ajudar você, mas é o que você vai transformar lá dentro que vai curar. Você, o seu corpo, né? Porque todas as dimensões estão dentro de você, você só precisa acessar. Aqui na Suíça eles estavam super rígidos com o certificado, né? Que você teria que tomar ali o antídoto para você ganhar um certificado e poder entrar no restaurante, poder fazer isso, poder fazer aquilo. E eu tive que até parar de dar aula de balé, eu não pude mais, né? Porque eu não tinha certificado. E eu ficava pensando, poxa vida, eu queria tanto, né? Ficar positiva para eu receber esse certificado. Porque se você fica positivo e você se cura, você recebe o certificado. E eu tinha certeza, né? Que seria o meu caso. Até que depois de quase dois anos ali entrando em contato com as pessoas que estavam infectadas, né? A gente conseguiu também ficar positivo. A gente não sentiu nada. Tanto é que ninguém percebeu que muitas lives que eu fiz, muitos vídeos que eu fiz, eu estava ali, né? Infectada. Mas nem eu percebia que eu estava infectada. Porque eu só tinha um pouquinho de dor de cabeça, eu tive febre. Alguns dias, mas era uma febre assim, bem leve. E senti uma queimação na garganta. Foi só isso que eu senti, eu e meu filho, né? Meu marido não conseguiu. Está na mesma casa que a gente. Dorme comigo. Mas não conseguiu. E depois de cinco dias, estava tudo bem. Eu e meu filho temos agora o certificado. Vamos poder fazer as coisas com mais liberdade, né? Mas estamos super bem. E era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Para que vocês não se deixem enganar com as coisas que estão falando lá fora. As pessoas só vão sofrer se elas forem apegadas à matéria. Se elas forem apegadas aos sentimentos, ao passado, né? Não adianta comer saudável, não adianta se mostrar uma pessoa positiva. Se lá no fundo do seu coração, você ainda tem algum sentimento ali que você não consegue desapegar. Alguma falta de perdão. Ou talvez alguma tristeza que você tenha. É preciso ser trabalhado tudo isso. É assim que a gente vai conseguir ter uma vida plena. É assim que a gente vai conseguir a saúde. É assim que vamos conseguir nos livrar de medicamentos, de dores, de doenças. É com essa consciência de quinta dimensão. Uma consciência de puro amor. Aonde você olhe, você só vai enxergar o amor. Você nunca vai se deixar enganar por todas essas informações que estão sendo vendidas lá fora. Porque você vai ser o próprio amor e vai ver somente o amor em todas as coisas. Essa compreensão é o que vai fazer toda a diferença na sua vida. Então, essa era a minha mensagem de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe com seus amigos. Porque tem muita gente que está precisando ouvir essa mensagem. Um beijo no coração de vocês. E eu vou aqui aproveitar. Tchau, gente. Tchau, gente.